Aê, é o baile dos vigarista, a fonte dos Mandela hein Se envolvi com o MJSP, aquele que é sacanagem DJ Fabrício, que isso de vaza pra seleção Só toma dela Vai foder com os moradores, novinha tu não tem jeito Você deu ideia nele, você não tem preconceito Fode, fode com os mendigo, novinha fode no t dużo Você que tu é safadinha, que tu não tem preconceito Fode, fode com os mendigo, novinha fode no t Fode, fode com os mendigo, novinha fode no t много Você que tu é safadinha, que tu não tem preconceito Fode, fode com os mindingos, novinha, fode no pio Sim, se pode com o MJSP, que liga é sacanagem DJ Fabrício, que isso de vaza pra seleção Só toma dela Fode, fode com os moradores, novinha, tu não tem junto Você deu ideia nele, você não tem preconceito Fode, fode com os mindingos, novinha, fode no pio Fode, 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 fode Fode com os mindingos, novinha, fode no pio Fode, fode com os mindingos, novinha, fode no pio E quem tu é safadinha, e tu não tem preconceito Fode, fode com os mindingos, novinha, fode no pio Fode, fode com os mendigos novinha, fode no pelo Sei que tu é safadinha, que tu não tem preconceito Fode, fode com os mendigos novinha, fode no pelo Fode, fode com os mendigos novinha, fode, fode, fode novinha, fode no pelo Fode, fode com os mendigos novinha, fode no pelo É o baile dos vigarista A fonte dos Mandela, hein